Bota ele pra lavar os pratos Qual que ele fala lavar os pratos? Qual que ele fala lavar os pratos? Pense em vir lavar os pratos Pense em vir lavar os pratos Não vou mais, não vou Para, galera Quando a gente fala, você não quer respeitar O que? E quando eu falo, você também não respeita Você tá achando que você tá onde? Você falou que vai ser folgado? Tem, Diego, né? O que você tá fazendo, minha? Esse é o folgado que eu tenho, minha filha Não vai lançar, tá? Tá querendo mais chupinha, tá? Não, mas vai tirar um pouco que eu vou pegar Porque eu não consigo beber, é, do que sim beber Que que é isso aí? Ixi! Espinho, furunco Tá doido? Tá com furunco, velho? Nossa, a legenda do rio peito sim tá com furunco Pronto, eu tô treinando, velho Treinando furunco Já vou fazer isso aí, tira assim, ó Só bota o dedo do lado, assim, ó Olha pra cá Vai, Diego, fica lá pra fazer a capa Faz uma cara de surpresa Um milhão Estoura com dente Não na vida, Diego, vamos ensinando ele Não Estoura com dente Gente, eu acho uma delícia estourar Deixa ela estourar Estoura aí Não dá pra estourar, não tem... Tem, viado, se exprimir sai sangue pelo menos Não, viado Vai, vai Tá machucando muito Vai, não tá Ela, Jess, sabe Não sabe, Jess... Pera Não, para de segurar, Chico Bota a mão pra trás, bota a mão pra trás Tira a mão daí Tira a mão daí Tira a mão daí Tira a mão aí Tira a mão aí Tira a mão aí Vai, tá A caracau e aí 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 ali está aberto o reservista lá que eu não fiz esse ano cartão no YouTube lá no banco Bradesco que pode bloquear o dinheiro quando cair não Diego não é assim não não vai dar para você fazer senão aí aí Diego quer entrar aí fora já voltei já liguei o celular liguei aí tá vendo tá aqui trocando a mãe daqui mano aqui aqui a 10 passou ali e aí mesmo assim ó deu um burro e quando eu faço isso é que eu tô falando agora eu vou dar um pedido e aí e aí já tá atrasado na sua parte que eu faço esse movimento não já não já se namora agora Rianos quanto tempo tempo Rianos ah sim agora fica que eu senti na cabeça dele agora rapaz parece a chave do enquadra hein mano tá doido muito bandido velho quem é petinho perto de você velho vai pegar o pescoço e o braço aí Ah você aí olha o segundo lado Você é malandrão mesmo? Nossa, de quem é essa calcinha, Jesus? Onde? Onde é? Ô Luna! O cachorro pegou calcinha na Ládia. Cheira aí pra ver de quem é, Jess. Isso aí é calcinha? O que é esse aqui, Jess? Ih, não, não. Achei que era só preta. É calcinha, mas não sei de quem é. Só tem uma forma de descobrir. Esse mineirinho é de meu lado, hein? Olha que mineirinho fez. É o Belindinho, você não fez isso aqui. Ela rasgou a correta toda fechada. Chama a Belindinho agora. Chama a Belindinho no quarto. Não, ela tá no quarto aqui. Ei, vamos chegar nela. Espiga pra nós. Vamos me interrogar. Não, deixa ela acender a luz. Não, ela não tá aqui. Ela tá na sala, Belindinho? Não, ela subiu já. Belindinho? Belindinho? Pra escutar. Caramba. Papai mineirinho não brinca não, hein, velho. Boa da manhã. Ô, Belindinho. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Ah, tá vindo? Vamos ficar aqui falando pra cá senhora. Vamos ficar aqui. Não, 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 não. Você vai explicar pra nós? O que aconteceu aí no Moral? Ou você quer... Você, você... Pera aí, deixa eu falar, calma. Calma. Vem aqui, Jess. Você vai explicar pra nós, ou você quer que nós, detetive, falem o que aconteceu? O ocorrido. Pera aí, Jess. Vem aqui, ó. Vem aqui resolver um negócio aqui. Calma, calma. Vem aqui. Detetive? Vamos resolver. Você vai explicar pra nós o que que você fez com o mineirinho ou a gente vai falar? Vai falar. Ah, não, vai só. Ó, vou fazer essa bandida mesmo, Jess. Pera aí. Que que é isso aqui? Explica. O cara botou pra cagar. Explica pra mim. O que 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 fez com a calcinha? Tem uma porrada, a calcinha. Tá, porra. Ele botou pra cagar, rasgou e deu pro cachorro. Mano, me explica pra nós isso aqui. Escreve. 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 Pô, o cara botou cagar, é diferente. Escreve. Explica essa calcinha, gente. Explica aí, explica aí. Você não tem vergonha de sua cara, não? De deixar os caras ficarem rasgando sua calcinha? Os estão no vergonha de sua cara. Esse cara fugando o povo com o melhor de Deus. Nunca mais. Vamos lá, cachorro. Quem que é? Vai em quem que é, vai em quem que é. Ei, você vai explicar pra nós? Ei, você vai explicar pra nós de quem é essa calcinha aí? Não sei quem é. Por isso que você falou que o mineirinho bota pra arregaçar, né? Uhum. Ela falou que o mineirinho bota pra arregaçar. Ele vai passar em queijo, meu irmão. Ainda veio lá de fora. Veio do quarto do pedicinho essa calcinha. Peguei na calcinha. Oh! Oh! Olha lá, a porta aberta. Verdade. Ai, que nojo. Sai fora, mano. Essa calcinha vai ler do seu quarto. Do seu quarto, velho. Do meu? Hã? Olha o que ele diz. Nossa! Olha ele. Olha o garoto aqui do carro. Olha a visão de quem vê o cara no baile lá. e aí, né? Ele soiu lá! Aí foi joga a calcinha, pera aí. Vem, pô! Olha aí, olha aí. Olha que nojo. Joga a calcinha daí, Pai, dali. 就是 como f pods criados. Pai, caiu! Joga à calcinha aí. E depois confundir. Vem, hein. drying. Olha, Loura, o que você pode estar fazendo aí, Loura. Olha, uma cheirada. Ele está identificando o cheiro. Vamos pra cá, Loura. Amor, vem pra cá. Vem logo. Vai. Dois, três, vem. Amor! Só pra cá, Loura. Não, não, não. Não, não. Deixa aqui, Loura. Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Tá melhor que ir do salão com o cabelo meu Eu ia dar boa noite, tudo bom? Boa noite Falou Vai sonhar com quem hoje? Com quem que você vai sonhar? Vou sonhar com o Tim Ó Bota aqui, pô Bota aqui Que foi? Ué, tem que dar boa noite É Tá bom, tá ótimo Um beijinho Beijinho Tem que dar beijinho, senão você não vai sair daqui não Beijinho no melhor, amigo Você vê como que é? Não vai dormir, vai ficar aí Eu tô com ele fechando já Beijinho Ela quer, viada, tá se jogando Não sei o que tá enrolando Ai, que lindo Só beijar ela assim Não beijar assim, não beijar assim Não, mas agora vem de novo Ô, Jess, você tá subindo Vai, boa noite A gente vai pegar pra correr Eu vou socorrer Ele vai dizer que ele tá aqui pra pegar Eu vou perder pra correr Não, não, beijinho Beijinho, ó Ei, vai ficar sem beijinho Jess, Jess Jess, vai pro quarto Eu vou fechar a porta Então vai lá Foi domingo Sim, dá beijinho Tem beijinho Jess É beijo, rapaz Martiga essa calcinha Só falando que é acidentada Não é, esse foi o vídeo É nóis Se inscreve no canal, deixa o like Galera, deixa mil likes nesse vídeo aí Se inscreve no canal Arruma, 200 mil Sigam lá no Instagram Arruba, vinho polo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau E aí Obrigado.